Bem, e na noite da terça-feira, desta última terça-feira, o Corpo de Bombeiros Militar de Arcos foi acionado para combater um incêndio em um lote vago. O fogo rapidamente se alastrou devido à grande quantidade de lixo acumulado no terreno, gerando uma intensa fumaça que comprometeu a visibilidade dos motoristas que trafegavam pela área, aumentando o risco de acidentes. Os bombeiros de Arcos utilizaram cerca de 2 mil litros de água para conter as chamas. O incêndio, que ameaçava se espalhar para construções próximas, consumiu uma área estimada em 1.600 metros quadrados. Bem, diante das condições climáticas que estamos enfrentando, o Corpo de Bombeiros reforça a importância de manter lotes limpos e livres de entulhos para prevenir situações semelhantes, que podem colocar em risco a segurança da população e o patrimônio. Nenhuma vítima foi registrada no incidente e o trânsito no local foi normalizado após a dispersão da fumaça.